Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, 2 versículos, 1 ao 3 e depois 2 versículos, 6 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do evangelho, do qual fui constituído o anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Salmo responsorial retirado do Salmo 122 Evangelho Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Marcos capítulo 12, nos versículos 18 ao 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela? Mulher? Por que os sete se casaram com ela? Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Meditando a palavra de Deus. Na primeira leitura de hoje, recebemos como que um testamento espiritual do apóstolo Paulo. Mesmo vivendo na dificuldade, ele testemunha seu caminho de vida e de espiritualidade. Sei em quem coloquei a minha fé. Versículo 12b Devemos nos revestir do poder de Deus, que nos deu um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. Versículos 8 ao 9 A fé transmitida por Paulo às primeiras comunidades, a quem chegou até nós, está alicerçada na Páscoa de Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade. Versículo 10 O salmista canta essa esperança. Sois o Deus da minha salvação. Salmo 24, versículo 5a O evangelho fala de um caso apresentado pelos saduceus, grupo judaico que não acreditava na ressurreição. O posicionamento de Jesus ratifica a ressurreição e a qualifica como realidade superior à terrena. Se Deus é Deus dos vivos, a ressurreição é fonte de vida. Nova criação. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, esquiromânticos e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Tchau. Tchau. Tchau.